Quem não pediu resgate dos dinheiros esquecidos. Ô minha diretora Jéssica, você tem dinheiro esquecido? Eu nunca encontrei uma pessoa que tem dinheiro esquecido. Eu sei, mas eu não achei nenhum ainda que encontrou dinheiro lá. Dezenove centavos. É, se eu tiver dinheiro esquecido aí, se o cabra me ligar, você tem dezenove centavos pra receber, eu dar uma mãozada. É, vamos aqui. Deixa eu ir com ela aqui, agora que chegou a hora dela sentar no banquinho dela.